A imagem mostra um crime que vem acontecendo com frequência em Paranavaí. Dois homens queimam fios no buracão da Vila Operária. Em determinado momento, o fogo sai de controle e a fumaça, que podia ser vista de longe, se espalha e vai para uma escola que fica ao lado do local. Os homens até tentam apagar o fogo com um papelão, porém não conseguem. A guarda municipal chega ao local e aborda os suspeitos indicados pela denúncia. Dois deles foram encaminhados à delegacia e devem responder por crime ambiental. A prisão aconteceu através de uma denúncia anônima que chegou até a Central de Comunicação da Guarda Municipal de que no local, no buracão da Vila Operária, existiam dois homens que estavam queimando fios e a fumaça estaria invadindo o CAIC, um colégio que fica ao lado do buracão. Os guardas foram até lá e encontraram dois homens que assumiram estar realizando a queima deste material. Eles foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Rodrigo, a equipe estava patrulhando perto do público e se deparou com essa situação de crime ambiental, onde dois cidadãos estavam queimando fiação ali no buracão da Vila Operária, próximo ao CAIC, escola Ayrton Senna. E, na verdade, a fumaça estava passando pela via e indo diretamente para a escola. Uma fumaça forte, um odor forte. A equipe conseguiu abordar os dois cidadãos lá em flagrante, queimando essa fiação. Relataram lá à equipe que recolheram esse fio e estavam fazendo a queima dele ali para tirar o cobre. Eles foram encaminhados para a delegacia para as medidas cabíveis lá. Lembrando que isso aí também pode se enquadrar em um crime ambiental, né? Sim, foi crime ambiental e, além de tudo, a fumaça estava sendo toda direcionada para a escola, né? Que estava em período integral, período ali, as crianças estavam em sala de aula. E sempre tem essas reclamações ali e a gente não consegue pegar alguém em flagrante. E hoje a equipe obteve êxito em pegar em flagrante. Os dois cidadãos, eles já têm passagem pela polícia aí, são bem conhecidos já. E foi pego em flagrante e encaminhado para o 8º SDP. Agora podem responder por esse crime. Sim, com certeza. É o delegado agora que vai fazer a fiança, vai fazer o flagrante dos mesmos lá.